Parabéns aí aos puxa-sacos do governo, parabéns aí aos lambibotas estatais, vocês conseguiram, vocês estão de parabéns. Novo decreto relacionado aí a Bitcoin e criptomoedas vai surgir, vai dificultar a vida do investidor, vai dificultar a vida do empresário e tudo graças a vocês. Mas vamos lá. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, te convido a se inscrever, ativar o sino e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente, você vai me ajudar demais, não te custa absolutamente nada. E o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, ele não cobra licença de uso, então caso você queira conhecer ele, ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Mas e se eu não tiver lucro? Então você não tem nada a pagar, entendeu? Tendo dito isso, vamos então aqui ao conteúdo, meus amigos. CVM e Banco Central soltaram nota que já estão preparando aí um decreto sobre a lei 14.478 de 21 de dezembro de 2022 como o marco legal dos criptoativos, conhecida aliás como o marco legal dos criptoativos. Então o Cointelegraph chegou a questionar o Ministério da Fazenda a respeito disso, o Ministério da Economia mudou o nome para o Ministério da Fazenda? Enfim, eles questionaram e daí veio a resposta, abre aspas. O MF está elaborando em conversa com o Banco Central do Brasil e a CVM proposta de decreto para definição dos órgãos ou entidades de administração pública federal responsáveis pelas competências previstas na lei. Os esquemas de pirâmide envolvendo bitcoins, tumulto nos mercados globais de criptomoedas e o crescimento do interesse em cripto no país aumentaram a urgência em se implantar uma estrutura de governança para cripto. Enfim, daí tem várias, mas em suma, o que rolou? Eles então já estão definindo aí o que vai ser, o que cada órgão regulamentador vai controlar. Então, o Banco Central vai ficar responsável pelos agentes financeiros financeiros do mercado. Então, sempre que você tiver uma empresa que declara-se como exchange, plataforma de empréstimo cripto, ou então uma carteira custodiante de criptomoedas, enfim. Então, tudo que for relacionado a isso, quem vai cuidar é o Banco Central, certo? Agora, quando a gente vai falar de projetos, negociação de derivativos, tokenização, emissão de novos tokens, novas moedas, ICOs, oferta inicial de exchanges e launchpad e tudo mais, quem vai regulamentar isso é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Eu vou dar uma dica aqui para você, que é a seguinte, em breve, criar uma nova criptomoeda ou criar um novo token vai ter que passar por aprovação da CVM, do Banco Central e tudo mais. E criar uma cripto nova é algo tecnicamente simples de ser feito. Então, se você planeja criar uma criptomoeda, você pode muito bem já fazer isso antes que algum órgão regulamentador venha a imputar alguma determinação. Por quê? Se eles falam assim, ah, uma empresa com capital inferior a um milhão de reais não pode criar criptoativos, não pode criar um token. Se você previamente já criou antes da determinação, então já está criado, ok? Inclusive, você vai poder vender esse projeto, vender essa ação aí para outras empresas. Então, se você tem a oportunidade de criar uma moeda, criar um token, se tem conhecimento para isso, não é a coisa mais difícil do mundo. Não é a coisa mais simples, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Então, aproveite. Bom, a partir daqui é que a gente começa a cair na armadilha estatal. Isso porque o mercado das criptomoedas, até então não tinha uma regulamentação, agora vai passar a ter. A lei, ou o marco das criptomoedas do 14478, essa lei aí, ela é a coisa mais genérica do mundo, assim como a maior parte das leis, é meio que só para falar assim que Bitcoin existe, entende? Então, utilidade prática, ela não tem nenhuma. E isso dá uma liberdade para o governo, uma liberdade para o Estado, ou para o órgão regulamentador, não precisar de votação, não precisar de mais nada, ele pode simplesmente tomar as decisões de forma unilateral. Se isso vai prejudicar o investidor, dane-se. Eles falam que eles querem proteger as pessoas dos golpes e dos problemas relacionados ao mercado das criptomoedas. Então, mas é uma proteção que vai te custar caro, porque vai burocratizar demais o sistema, vai encarecer, porque assim, a partir do momento que você começa a colocar um monte de regra para as empresas poderem trabalhar, e elas já trabalhavam antes, ela vai falar assim, então eu tenho que, esse custo que eu estou tendo aqui para desenvolver uma estrutura, modificar de acordo com os padrões brasileiros, eu vou ter que repassar essa taxa para os clientes. Então, a gente já não está numa situação muito boa do mercado. Várias empresas falindo. Então, daqui a pouco, os pequenos investidores vão todos quebrar. Só quem vai sobrar no mercado vão ser as exchanges internacionais, ou as que já cresceram muito. Vai sobrar aí Binance, Kucoin, Coinbase e só, cara. Mas, Marcos, essa lei aqui, se ela não está falando nada, não tem problema. Olha só, ela só quer proteger o investidor. E eu digo a vocês que o Estado não vai trazer solução para ninguém, porque ele é a personificação do próprio problema. Se a gente não tivesse que sustentar o Estado, ficaríamos ricos bem mais rápido, de uma maneira bem mais fácil, porque o tanto de dinheiro que se gasta com imposto e burocracia é uma coisa gigantesca. Então, está para sair aí o novo decreto que vai definir os órgãos regulamentadores que vão cuidar de cada especificidade em relação às criptomoedas no Brasil. E mais burocracia vem aí pela frente. Está certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.